Bom dia pra vocês! Ah, it's a me, Luiz! Bem, eu vou jogar um jogo chamado Roda Roda, que é na verdade o jogo que é entre o Silvinho falando sobre o jogo. Ah, que bom! Bem, se gostem do vídeo, deixem o likezinho pro Oluid e inscreva-se pra mandar notificações do canal, tá? Então, então vamos jogar! Porque só tem eu e nenhum dos jogadores. Tá. Tá aí agora. Ah, eu sou muito besta! Tá, eu vou ter que ir do... 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 com... me... tá... não é... do... com... me... tá... Não, peraí. Não, então é errado. Eita, qual é? Ah, eu sou... é isso, é... classificados? Ah, droga! Ah, eu sou muito besta! Bem, já deixa um like, ok? Tá, vamos ver se eu vou conseguir acertar direto. Eita, quase! Ah, está bem? Ei, compadre, era compadre, como assim, eu errei de segunda, não acredito, automóvel. Não, espera. Ah! Não, espera. Olá, Deusa, por favor. Espera, pode aqui. E depois leva lá. Ah, tá, não. É, depois... Ah! Amortecedor. Amortece... Não acredito. Eu só erro de... Eu já errei três vezes. Terceira vez, eu já errei. Recreio. Espera aí. Recreio é... Tipo, recreio... Recreio é... Ah, eu não sei bem qual é que é. Recreio. Recreio é... É, lanchinhos. É, lanchinhos. Merenda! Não existe, eu fico merendas. Nossa! Não, espera aí. Eita, qual é? Ah, eu não sei. Eu não sei bem qual é que é. Ah! Eu não sei bem. É tipo isso? Manchal branco. Manchal branco. Manchal branco. Tô errando muitas vezes... Nesse jogo. Nesse jogo. Decoração. Decoração. É tipo... Enfeite, será? Cortina! Ah, droga. Era cortina. Verdura. Tá, eu vou ter que saber qual é a verdura. Tipo, é... Ah, blá, 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 blá. É... Qual é a verdura aí? Tipo, é... É rabanete. É, abanetes? Espinafre? Como assim, espinafre? É, tá bom, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Acasamento é tipo... blabla, blabla, blabla... Tá, acasamento... Ah, tá, eu te esqueci, blabla, blabla, blabla... Ah, é tipo, é tipo isso... É tipo, é tipo, isso daí, é tipo, isso daí, tô errando de primeira, tô errando muito, tô errando bastante já, tô errando bastante. Não, não, chega, eu não quero mais jogar isso, eu vou parar por hoje, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho para o Luigi, inscreva-se aqui para mandar notificações, então, tchau para vocês.